Tá filmando, né? É Massa, né? Olha Ainda falta ainda, né? Ainda falta A gente compra junto da válida até a válida E vai cortando E vai vendendo Acabou, já não foi? Será que é grande o campo, né? Acabou aqui nesse É isso tudo aqui, né? Olha o aparelho, olha aqui, vai Aquele com a aça Aça Acabou Acabou